Música São mais de 300 brinquedos que guardam muitas histórias dos mais pequenos de outrora. Desde os feitos em madeira aos mais sofisticados em lata, Rui Queiroz tem um espólio que abrange cinco décadas, mas confessa que estes, na altura, eram brinquedos para quem tinha posses. Aqui há brinquedos que só os ricos tinham acesso. Não há no mercado. A diferença é que há. E quanto os de madeira são artesanais, os de madeira são muito mais baratos do que os de lata. Há muito menos. Eu não fui rico. Logo, meus brinquedos não eram aqueles. Não eram estes. Mas os brinquedos eram os de madeira. E a minha irmã eram os fogões, que eram baratos. Os ricos não. Há 15 anos a procurar e adquirir brinquedos antigos, Rui Queiroz diz que o bichinho, por colecionar, nasceu do pai e que para além de brinquedos tem também outras coleções. Mas onde se guardam três centenas de brinquedos? A grande parte é debaixo da cama. Juro. Eu estou dizendo dos armários. Não há espaço. Em caixas? Em caixas e em sacos. Onde é que eu quero? Porque tem também caixas de fósforos e outras coisas. E não cabe tudo. A sua casa então é um pequeno museu? Pode ser, sim. Pode ser que eu seja um pequeno museu. Sim, sim, sim. Mas há balde, aquele desorganizado, baixo da cama, para limpar o poeta amado. É. Mas eu gosto imenso, eu gosto imenso. E foi este gosto que o levou a querer mostrar a sua coleção. Uma das coisas que eu vou ver é partilhar a minha obra. É partilhá-lo. E levá-lo aos pequenos, demonstrar como é que se brincava nos outros tempos. E também aliciar os pais e os avós e virem também ver como era no seu tempo. Ainda não teve nenhum feedback de pessoas mais velhas que tenham brincado com alguns parecidos? Não, porque geralmente a pessoa tem um bocado de vergonha de dizer que brincaram, um bocado de meninos. Eu não gosto muito de brincar. Eu brinco hoje também. O brinquedo Através dos Tempos está em exposição na Biblioteca Municipal de Valpaços e por lá têm passado várias gerações. A TV Regiões foi perceber como é que os mais pequenos de agora veem os brinquedos de outros tempos. E os brinquedos são muito diferentes daqueles que tens em casa? Muito, muito. Muito, muito? Porquê? Porque são de madeira. E também tens alguns em casa, Margarida? Sim. Mas iguais a estes? Não. Porque estes são mais antigos, não é? Sim. Qual foi aquele que tu mais gostaste aqui? Dos carros de madeira. Porquê? São diferentes daqueles que costumas ver? Sim. É divertido vir aqui à exposição e ver brinquedos diferentes? Sim. Porquê? Gosto muito, pera. E querias brincar com algum destes carros que estão por aqui? Sim. Qual foi aquele que mais gostaste, Margarida? Daquele balde ali. Porquê? O que é que te pareceu mais giro no balde? Da menina do balde. Da menina do balde. E tu o que é que gostaste mais? Gostei de ver aquele livro. Esta exposição pode ser vista até ao próximo dia 27, na Biblioteca Municipal de Valpaços. Tchau, tchau. E tchau. Tchau, tchau. E tchau. Tchau, tchau. Obrigado.